Fala galera! Beleza! Aqui que tá falando o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui num vlog, não tô jogando nada, 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 tô num vlog, coisa rara de acontecer, mas tô aqui de boneco, é raro de novo também, é que meu cabelo tá zoado, cara, não cortei o cabelo hoje, não gosto quando corta o cabelo, gosto quando cresce um pouquinho, entendeu? Então, tô de boneco hoje. Mas vamos lá, eu queria falar um negócio pra vocês, cara, contar uma história pra vocês, ó, há um tempo atrás lançou o Pokémon GO, certo? Jogamos tudo, aquela explosão, pá! Isso aí, cara, me fez, me trouxe uma nostalgia de volta e me fez lembrar de quanto eu gostava de Pokémon, tá ligado? Porque eu curto Pokémon desde a época que a gente lançou, porque eu acho que foi a primeira geração da galera que foi impactado pelo Pokémon, porque tipo assim, o Pokémon lançou aqui no Brasil quando eu tinha 12 anos, entendeu? Lançou o desenho, o anime, lançou os jogos de Game Boy e lançou mais uma coisa naquela época, lançou o Trading Card Game, que é o jogo de cartas do Pokémon, tá ligado? E eu me enfiei nesse mundo naquela época, eu curtia muito Pokémon, eu gosto de Pokémon ainda, e quando veio o Pokémon GO, veio todo esse negócio de volta, tá ligado? Nossa, aquela vontade de jogar e tal, comecei a jogar o Pokémon GO, mas, cara, foi bem que eu não parei no Pokémon GO, tá ligado? Eu voltei a jogar o Nintendo DS, que tá guardado aqui, joguei o Pokémon X, e eu voltei a ter interesse pelo Card Game, pelo Trading Card Game do Pokémon, e eu comecei a jogar de novo, tá ligado? Eu comecei a comprar umas cartas, comecei a jogar de novo e tal, e eu tô brincando com isso agora, e eu queria dividir isso um pouco com vocês, já mandei algumas fotos no Twitter e tal, essas coisas. Pra quem não sabe, o Trading Card Game do Pokémon, algumas cartinhas, são algumas cartinhas assim, o Trading Card Game, ele é tipo, existem uns onlines agora, do mesmo jeito que é o, como é que chama? Daquele, da Blizzard, de Hearthstone. Hearthstone é um card game, tá ligado? Tem o físico também, a gente aqui no Brasil, que tem bastante popular, cara, é o Magic, que é no mundo inteiro, né, que é um dos que eu tô com vontade de voltar a jogar, porque eu voltei a jogar isso aqui, fiquei animadão, tô com vontade de jogar, voltar Magic também, vontade de voltar a jogar Magic também. Tem o do Yu-Gi-Oh, que apesar de ter um anime, ele também tem o Trading Card Game, e tem o do Pokémon, que é o que mais me interessa, porque eu gosto tanto de Pokémon. Bom, tô trazendo pra vocês, justamente, dividir com vocês um vídeo de teste, então se você curte vídeo desse tipo, na verdade é que eu vou fazer hoje um unboxing desse cara aqui, são alguns packs do Pokémon, tá ligado? Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like aí, já deixa o comentário, vê o que você acha aí. Não, eu gosto pra caramba, faz mais, tal. Eu sei quem faz vídeo desse tipo também é o Montalvão, tá ligado? O Montalvão, ele já, ele faz isso aqui há algum tempo, ele curte Pokémon também, tô tentando armar de jogar com ele, mas vamos lá, vamos parar de enrolar, vamos abrir esse cara aqui, ó. Só pra vocês terem noção, isso aqui, isso aqui é um, a gente chama de Blister, ou Triple Pack, isso aqui é um packzinho, que ele vem com três Busters, Buster é um pacote de cartas, aqui no Brasil eles vêm com cinco cartas, eles custam na média de seis reais, tá ligado? E esse pacote aqui, esse Triple Pack, que é da coleção, é, Turbo Colisão, que é uma coleção que é válida ainda hoje em campeonato, que é das primeiras, né, no campeonato Standard. Eu comprei ele porque eu, na verdade, o que eu curti é essa carta aqui, tá ligado? O Paiorar, eu não sei como é que fala isso aqui, Piorar, Piroar, ou Pairoar, esse cara aqui, o problema é que é o seguinte, esse cara me enganou, porque essa carta aqui é da coleção que já saiu de linha, mas não tem problema. Eu escolhi porque o meu deck é de fogo, porque eu tô jogando uma deck de fogo, até esse Flare que eu mostrei pra vocês aqui tá no meu deck, e eu vou abrir isso aqui agora pra vocês. Eu tô com uma outra câmera aqui na frente, tá até aqui, ó, a câmera tá aqui, e eu vou mostrar pra vocês na câmera as cartas que eu tirar, aí fica mais fácil, eu tô mantendo agora na minha cara, fica mais fácil também. Então eu vou abrir esse cara aqui, é... Comprei hoje esse cara aqui, mano, eu tava com vontade de comprar, fui lá e comprei, falei, não, vou comprar, tô com vontade. Eu tô pagando pau pra abrir, rapaz. Eu sempre pago pau pra abrir esses negócios, porque o negócio rasga e fica tudo coisado atrás, né? Aê! Dificuldade! Beleza, consegui. Então como eu disse pra vocês, esse cara aqui, quando você compra um triple pack desse tipo, você tem várias coleções, uma das mais legais é o... o Generations, o Generations é bacana. Ele vem com três Busters, tá vendo? Cada um com seis cartas, então é um total de 15 cartas. Na verdade é 16, porque vem a carta promocional, que é a carta que você consegue ver. Normalmente você não consegue ver as cartas, tá ligado? Você só consegue comprar. Nesse caso aqui veio o Pyroar, ele... opa, ele tem uma habilidade muito interessante, ele é Foil, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas ele é uma carta Foil, é uma carta que brilha, entendeu? Ela tem uma habilidade chamada Comando das Chamas. Resumindo isso aqui, é o seguinte, esse cara pode estar até no banco, pra quem entende como é que funciona, se você não entende, dá uma olhada, é só procurar no site da própria Pokémon lá e explica como é que funciona o jogo, entendeu? Mas mesmo esse cara no banco, eu consigo descartar uma energia dele e trocar o Pokémon do meu adversário. Isso é uma vantagem muito grande, porque às vezes se o cara tá com Pokémon muito forte, você quer jogar um Pokémon mais fraco na frente, ou tem um Pokémon muito forte que ele recuou pra não morrer, você quer puxar de volta e matar ele de uma vez, entendeu? Não vou matar não, vou coquetear, né? E é uma habilidade muito boa. Ele também tem um outro ataque, que esse aqui eu não achei tão bom. Então, ele dá um dano considerável, dá 110 de dano, mas ele precisa de 4 energias e você toma 30 de dano. Então, é um ataque muito caro pra pouco retorno, tá ligado? E outra coisa, esse aqui é um Pokémon segundo estágio, quer dizer, estágio 1, que ele é evoluído do... como é que chama? Little Liu. Little Liu. Então, ele é interessante. Como é uma deck de fogo, eu peguei esse cara aqui. Se eu for que quiser jogar com o companhia nato ou alguma coisa expandido, beleza. Se quiser jogar com seus amigos, beleza, aí vai qualquer regra também, mas eu tô jogando alguns campeonatos, então o campeonato que eu tô jogando é Standard, normalmente. Essa carta eu não posso usar porque ela tá na coleção, ela é da coleção Phantom Forces, Força Fantasma. E essa coleção já saiu da rotação do campeonato Standard, tá ligado? Então, não tem problema, vamos deixar ela aqui de lado. Vamos abrir o primeiro Booster. Primeiro Buster. Deixa eu pegar aqui, ó. Eles vêm colados um no outro. Beleza. Ó, tem... eu posso até tirar a colinha, mas vamos lá. Esses caras aqui vêm 5 cartas. O que a gente procura nesses caras aqui? Basicamente, a gente procura pokémons do tipo X, que é tipo esse cara aqui, o Frarion. Ele é um pokémon X, que é muito bom. A gente procura também pokémons Break, que é o pokémon Turbo, que é tipo essa Dolphox aqui. Que ela é boa também, entendeu? Ou Trainers, as coisas que eu mais procuro. Lógico que precisa de pokémon básico também, mas isso aqui é o que... Ah, isso aqui é... É quando o bagulho dá bom mesmo, sabe o negócio desse, entendeu? Essa coleção aqui tem um trainer que eu tô procurando muito, que é a faixa de... Como é que chama, cara? É uma faixa de luta, cara. Eu não lembro exatamente o nome da carta. Eu tenho ela aqui, peraí, 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 peraí. Essa aqui, ó, o Cinto de Luta Furiosa, que é um... é um... é uma pokémon 2. Que ela vai no pokémon. Isso aqui é muito bom. Se eu tirar outro, eu vou ficar feliz pra caramba. Vai ser melhor que tirar a X, fala a verdade, cara. Porque eu quero entrar no deck com isso aqui. Mas vamos lá, vamos abrir o primeiro, vamos ver o que que sai. Vamos abrir ele aqui, bonitinho. Tá, vou abrir, ó, tô abrindo. Peraí, vou abrir aqui na câmera pra galera ver. Tá, beleza. Todos eles, eles vêm com uma carta dessa aqui. Do outro lado dessa carta aqui, ela tem um código que dá pra gente resgatar esse mesmo Buster no... No jogo online. Porque esse jogo tem um jogo online também e é de graça. Se alguém quiser jogar, é bem interessante. Vou deixar ela de lado aqui pra vocês não verem meu código. Vamos lá. Primeira carta que eu tirei aqui é um Punchan. Punchan é um pokémon lutador. Ele é um pokémon básico. Ele não tem muita vida nem muito dano. Não me interessa muito porque eu vou dar aqui de fogo, tá ligado? Beleza. Então, temos aqui o Scorpy. 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 Ó, galera, se eu falar o nome de pokémon errado ou alguma coisa, é porque eu tô muito tempo longe do mundo do pokémon. E os pokémons novos eu não tenho tanto conhecimento assim, entendeu? Então, o nome errado, essas coisas eu falo. Eu conheço bem os 250 primeiros aí, que era a época que eu curtia mais. Agora eu voltei. Tô aprendendo de novo. Scorpy é um pokémon psíquico. Ele é venenoso, na verdade. Os venenosos são classificados como psíquicos, muitas vezes. Ele é errado. Não é pokémon básico, né, cara? Pokémon básico é aquela coisa. Snowpoke. Snowpoke é razoável. Ele não tem nenhuma habilidade nem nada. Vamos lá. Mawaiu. Mawaiu é interessante. Mawaiu é interessante. Mawaiu é um pokémon fada. Ele é fada aço. Ah, fada metal. E ele é bom porque ele tem mega evolução. Mas nesse caso aqui, pra fazer mega evolução, sou pokémon X. Também mega evolução é um negócio interessante. E por último, Sesmitode. Esse cara aqui também, ele não é o X. O X dele é devastador, cara. Devastador porque ele não deixa o seu oponente jogar item, entendeu? Então, mano... Tá, é um buster razoável. Não é muito bom, não. Mas é razoável. Vamos ver o que a gente sai nos próximos. Abriu o segundo aqui, do Caesar. Olha lá, que bonitinho. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui. Abrindo. Beleza. Vamos lá tirar o pack aqui. Vocês já estão vendo o Furfall aí. Eu vou tirar aqui primeiramente. Ui, saiu um X, cara. Saiu um X, velho. Eu não acredito. Eu acho que é X. Tirar minha cartinha aqui do coisa. Vamos lá. Furfall é um pokémon normal. Meio porcarinho. Não gosto dele, não. Se dote. Também a evolução dele é razoável, mas não é a coisa... Caramba! Eu não acredito, mano. Isso aqui vai direto pro meu deck, mano. Não vai nem entrar no meio aqui. Direto pro meu deck. Eu não acredito que eu tinha esse negócio, meu. Eu não acredito que eu tinha esse negócio de novo. Mano, que buster do caramba. Vamos lá. Poção máxima. Cure os danos de um dos pokémons. Em seguida, descarte todas as energias ligadas a ele. E esse aqui é legal quando você não tem nenhuma energia ligada ao pokémon, tá ligado? Eu não sou muito fã de poção, não. Prefiro matar em vez de morrer. Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês esse cara aqui. Eu falei... Eu fiquei tão feliz. Eu até esqueci de ler. O pokémon básico ao qual essa carta está ligada. Ela recebe mais 40 pontos de vida. E os ataques causam 10 a mais de dano no pokémon ativo. Mano, isso aqui é muito forte, cara. Muito forte. Como o meu deck tem Flareon, eu uso esse cara aqui no Flareon. Entendeu? Beleza. Caraca, eu não tirei. Não acredito, mano. Não acredito, velho. Greninja Break, cara. Putz, essa carta aqui... Mano, ela tá entrando no deck meta, tá ligado? Isso aqui vale uma grana já. Vale uma grana. Todo mundo quer essa carta, tá ligado? Não entra no meu deck, mas, mano... Depois de tirar esse cara... Nossa, cara. Eu acredito que eu tirei Greninja Break, velho. Depois de tirar esse cara aqui, mano... Deu até o animado de montar um deck de Greninja, né, velho? Deixa ele de lado. Que beleza, velho. Que beleza. Mano, esse Buster aqui valeu a pena, velho. Valeu a pena, de verdade. Valeu muito a pena. Por último, vou abrir o que o último. Cara, já tô feliz, já, mano. Cheguei tudo o que eu queria, já, mano. Não creio, não creio, não creio. Greninja Break, mano. Vou abrir o último aqui, ó. Começou bem, peraí. Aqui, ó. Uh! Vamos lá. Drowze, Drowze. Drowze é bom porque o Whip não é um Pokémon interessante. Ele tem uma habilidade que dá pra deixar os dois dormindo. Deixa eu tirar minha cartinha aqui. Beleza. Primeiro, Drowze. Segundo, Petlinho. Petlinho. Acho que é Petlinho que fala. Não sei o que. Não é muito bom, não. Por ideia de cada Pokémon, né? Criquetote. Também não... Não é Pokémon básico e tal. Uh! Energia Especial é muito bom, cara. Energia Especial é muito bom. O que que a Energia Especial faz? Ela tem a função dela. É tipo de energia normal. E ela tem mais essa função embaixo. Nesse caso aqui, esse card pode ser ligado no Pokémon de... Só pode ser ligado no Pokémon de água. Esse card fornece energia de água somente se tiver ligado no Pokémon de água. Ou seja, não serve em outro Pokémon. Só se o Pokémon for do tipo água. Se o Pokémon com essa energia estiver ligado, for nocauteado por danos causados pelo oponente, coloca esse Pokémon na sua mão. Interessante, cara. Se você tiver com essa energia ligada no Pokémon, se ele morrer, ele volta pra sua mão. Ele não vai pra ele descarte. Muito bom, cara. E por último, temos aqui... Dragão... Drag... Drag... Dragalgue. Dragalgue. Também ele veio Foil. É uma carta interessante. Pokémon do tipo dragão. Só que... Não entra muito no meu deck. Eu vou pôr pra troca, tá ligado? Mas interessante. Mas, véi... Só isso aqui. Só isso aqui. Só isso aqui pra mim. Isso aqui. Já valeu a pena, velho. Já valeu a pena. Mano, eu não acredito, mano. Eu tirei um... Não, eu acredito já break, velho. Mano, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Mas, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tentei fazer um negócio diferente pra vocês. É... Se você curtiu, não esquece de comentar, não esquece de deixar o like pra eu trazer mais vídeos desse tipo. Realmente, eu tô jogando bastante Pokémon TCG. Na verdade, nesse momento que tá saindo o vídeo, provavelmente eu tô indo pro campeonato agora. No shopping aqui da cidade, lá no Via Vale, lá. Jogar um campeonatinho. E... Cara, ó. Eu ganhei o campeonato na última semana. Eu sei que é campeonato pequeno, de cidade, mas eu ganhei esse ano passado, tá ligado? Eu ganhei quatro Boosters. Eu tirei os iGuard no Booster X ainda, mano. Então eu vou amanhã de novo, vamos ver se eu ganho alguma coisa. Quem sabe se eu ganhar algo, às vezes eu posso trazer os Boosters pra abrir, né? Depende da quantidade de like que tiver no vídeo aí, mano. Depende da quantidade de like que tiver. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar o que você acha. Se você quer mais vídeos desse tipo. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Que provavelmente tem vídeo hoje, às seis da tarde. E aí